Business tem dado espaço para histórias vindas do Rio Grande do Sul. O nosso objetivo, nas últimas semanas, é dar visibilidade, principalmente ao empreendedorismo do Estado, num dos momentos mais desafiadores da sua história. Para se ter ideia, cerca de 700 mil micro e pequenas empresas gaúchas foram impactadas pelas enchentes que assolam o Estado desde o fim de abril. São negócios de todos os setores que, de um dia para o outro, viram a água das chuvas impactar projetos. Hoje, nós vamos mostrar a iniciativa de operadoras de telefonia que liberaram sinal ou ofereceram internet no Estado para facilitar a comunicação. E um dos casos é a Claro. Nós vamos conversar, neste momento, com o diretor da empresa, o Marcelo Repeto. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui no Business. A empresa tem liderado a Frente de Tecnologia no Estado, inclusive com a montagem, em tempo recorde, de um sistema 0800 integrado para organizar, sobretudo, a logística das doações. Eu queria que você contasse ao nosso público como é que tem sido esse trabalho desde o fim de abril. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho com vocês tudo o que a gente tem feito, tudo o que a gente tem vivido e tudo o que a gente tem aprendido aqui, nesse cenário que a gente vem vivendo aqui em nosso Estado. Tudo, no início de tudo, o que a gente tem definido como projeto, como estratégia número um, é garantir quatro grandes frentes no nosso trabalho, na nossa frente de trabalho. A primeira, cuidado com as nossas pessoas, o cuidado com os nossos clientes, o cuidado com a nossa rede de parceiros, que compõe toda a nossa cadeia da Claro, e uma parceria em contexto dedicada ao governo do Estado. Quando tivemos o primeiro movimento, logo no início das enchentes, nós nos colocamos totalmente à disposição e com N frentes de trabalho para resgate dos nossos colaboradores. Somos uma empresa robusta do ponto de vista de número de colaboradores, com lojas, com técnicos e toda a estrutura de engenharia. Acolhemos essas pessoas, fizemos um trabalho de acolhimento psicológico, colocamos eles em abrigos, conseguimos colocar eles em hotéis, fizemos um trabalho importante em relação ao acolhimento e cuidado das nossas pessoas. E, rapidamente, abrimos os braços de uma forma muito forte para o nosso cliente. Como isso? Nós, imediatamente, liberamos bônus preparo para todos os nossos clientes da base, para que eles continuem conectados, independente de ter saldo ou não, para que eles pudessem se manter conectados, conversar com suas famílias, conversar com os órgãos públicos. A mesma coisa para os clientes do controle, a mesma coisa para os clientes pós-pagos, onde a gente estendeu os vencimentos de fatura, avaliamos as áreas atingidas, fazendo com que a gente inibisse a cobrança daqueles locais e não tinham disposição, de uma forma proativa, também mandando comunicação para os clientes que eles não se preocupassem com equipamentos, nós iríamos substituir tudo. Era o momento de a gente se colocar ao lado do nosso cliente proativamente. Uma mensagem acolhedora, que a gente tivesse a condição de, independente do que fosse, ele estivesse conectado na melhor forma possível e tranquilo em relação aos temas de pagamento ou algum ponto que fosse, imaginar que ele ficasse sem o serviço. Bom, até chegar... Até chegar esse sistema que eu tinha comentado aí, do 0800, né? Tem muita gente que nem... Muita gente jovem que nem lê, nem sabe direito o que é o 0800, mas vocês, em tempo recorde, levantaram esses 0800, né, Marcelo? Isso foi bem importante, porque, como eu te comentei, da frente de pessoas, da frente de clientes e da frente do governo, nós nos colocamos ao lado do governo um legítimo esquema de guerra para colocar a cidade no ar, uma parceria com as concessionárias, uma parceria com as demais operadoras, abrindo o home, a nossa infraestrutura servindo ao cliente da concorrência e vice-versa, para que ninguém ficasse sem conectividade. E no meio de toda essa movimentação, onde a gente precisava receber doações, nós precisávamos nos comunicar, não só com o território brasileiro, como quem quisesse nos acessar do exterior, o governo nos procura, e por uma questão de apoio do ponto de vista logístico, nós tínhamos muito interesse de N entidades e consumidores, pessoa física, em ajudar na doação, e para que essa logística ficasse mais assertiva, até porque tínhamos dificuldade de receber as doações de grande porte aqui no Estado, o governo nos pediu para colocar um 0800 no ar, mas que vai muito além, um 0800 em tempo recorde como foi feito, que passa por disponibilidade de pessoas, infraestrutura técnica, script, treinamento, estrutura que tenha pessoas bilíngues, porque nós fizemos não só uma estruturação do ponto de vista de unidade responsiva audível, que é a URA, para que a gente pudesse direcionar as chamadas conforme a vertical, se era uma doação pessoa física, se era uma doação de grande empresa, que nós fizemos um trabalho específico para doações acima de uma tonelada, porque não só a doação em si, mas que natureza era essa doação, da onde ela estava vindo, se por acaso quem estava fazendo essa doação poderia transportar até o Estado, em que CD, em que ponto de apoio logístico essa empresa poderia levar essa mercadoria ou se necessário fosse, o Estado fosse buscar. Não era só uma criação de um 0800, era uma inteligência toda por trás, em parceria com o governo, para que a gente pudesse de fato ser efetivo na ajuda do Estado. Agora, Marcelo, você está falando muito das empresas, e a gente está no Business, que é o programa de negócio aqui da Jovem Pan. Vamos falar diretamente, você que é o executivo regional da operadora, quais são as conjuções hoje da maior parte das empresas no Estado? A gente tem um momento... A fala aqui é de reconstrução, nós temos áreas extremamente afetadas, nós temos cidades que literalmente desapareceram, não só as casas, como os pequenos comércios, não só pequenas construções, como prédios inteiros, essas cidades vão ter que ser construídas, inclusive nós estamos nos colocando à disposição, porque nós temos que levar essa infraestrutura de internet, inclusive não só da internet fixa, como também da internet móvel, seguir um planejamento do governo para onde essas cidades vão ser deslocadas, e nas grandes cidades, como Porto Alegre, como Canoas, como São Leopoldo, são metropolitanas robustas aqui, é um trabalho intenso de reconstrução. Agora, nesse momento de limpeza, nós temos um desafio muito grande da limpeza, para a gente conseguir aí voltar a entender qual o tamanho do ponto de vista de infraestrutura, de parque, de TI, de imóveis, os estoques, na sua maioria, foram perdidos, nós da Claro, através da Claro Empresas, nos colocamos ao lado, estamos fazendo parceria junto com o Tecnopuk, para fazer mentoria para as startups, para entrar com um produto que a gente chama de bidigital, que torne essas empresas, que elas renasçam de um formato mais digital, levando o nosso produto de construtor de site, levando o nosso produto de fazer armazenamento em nuvem, para quem já está com a sua estrutura física prejudicada, usar a tecnologia e os serviços a favor da reconstrução, que muitas vezes não é só físico, também é conhecimento e também é um aparato virtual. Agora, Marcelo, você pode responder de uma maneira pessoal, ou como executivo mesmo da operadora. Qual que foi o momento mais dramático, o mais desafiador, que você vivenciou desde o fim de abril? Eu te digo que o momento mais dramático foi o resgate das nossas pessoas, pois ali não existia tecnologia, não existia dinheiro, o que existia era uma grande colaboração humana do governo, do empresariado, e ali não havia distinção de quem era quem, o que cada um tinha, ali o que a gente tinha era uma grande rede humana de solidariedade e apoio. Como empresa, nós colocamos todos os recursos possíveis, muitas vezes nós não conseguimos a comunicação com o nosso colaborador, porque ele estava em cima de um telhado, e tinha acabado a bateria do celular, e a gente sabia pelo último contato, e aí, junto com o governo, e um trabalho muito bem estruturado, da forma que foi, as pressas de georreferenciamento, para que os resgates fossem feitos, e tu ter, para mim, quando no domingo, às 18 horas do primeiro final de semana, que eu recebi a informação do nosso último colaborador, que estava num abrigo, já tinha sido resgatado, e ali ele conseguiu avisar a família, nós ficamos sabendo, ali eu te confesso que, não só como executivo responsável por toda a estrutura, por todas as pessoas que estão conosco, mas como ser humano, ali eu te confesso que eu vivi um momento de muita angústia, e quando eu recebi a notícia que nosso último colaborador estava são e salvo, ali a gente é uma, de fato é uma libertação, para que tu consiga botar ainda mais energia em ajudar, ajudar como operador, ajudar como ser humano, ajudar como executivo, estender a mão, muitas vezes, não era tudo o que se podia fazer, mas era o que se podia fazer, ao alcance de uma mão, ao alcance de um telefonema, ao alcance de uma decisão, a gente teve que ser muito ágil, e eu posso dizer para vocês, o processo da pandemia nos ensinou muito, nos ensinou a virtualizar o atendimento, a fazer com que as pessoas ficassem em casa e fossem atendidas, flexibilizar-se os processos, para que elas pudessem, imagina, existem processos que tu tem que estar fisicamente na loja, apresentando um documento, fazendo uma biometria facial, para proteger o cliente, que a gente sabe o quanto tem fraude cibernética. Nossa solidariedade aí, com o estado, belíssimo estado gaúcho, viu? E obrigado pela participação aqui no Business. Fala, muito obrigado, e pode ter certeza que, esse nosso povo brasileiro, que o Brasil tem feito pelo Rio Grande, e o que a gente vê aqui, da coragem e da luta, é muito fortalecedor. Então, agradeço a todos, agradeço a ti pelo espaço, e conto muito com todos, contem muito com a gente. Obrigado.